Música Oi oi gente, eu sou a Rose, esse é o Mazé Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão E hoje é dia de culinária japonesa aqui no canal Vamos aprender como se prepara o taquikomi gohan E o que seria esse prato? Um arroz temperado com chô e alguns vegetais da moda japonesa Feito na panela elétrica de arroz, que fica simplesmente um escândalo Então vamos aos ingredientes? Para nossa receitinha precisaremos dos seguintes ingredientes Aqui temos cogumelos, esse é o hirataki, um cogumelo bem comum aqui do Japão Não sei se ele é fácil de encontrar em outras partes do mundo Mas aí você pode usar o shiitake ou mesmo o shimeji que é mais fácil de se encontrar Temos peito de frango picadinho Cenoura, que eu ralei mais grosso e mais comprido Que aí fica uma apresentação mais bacana no arroz Aqui temos aburáguê, que é o tofu frito Aqui ele é muito utilizado para fazer aquele sushi inara, sabe? Então, aí aqui ele está bem picadinho E não precisaremos de óleo porque ele já é bem gordurosinho Precisaremos de mirim, sake culinário E sake, que é o sake bebida Temos aqui hondashi, o dash instantâneo Sal a gosto e shoyu molho de soja Na panela elétrica de gohan, a panela elétrica de arroz Temos duas xícaras de arroz japonês lavadinho E água completando até a marcação de duas xícaras Lembrando que a xícara utilizada é essa padrão que vem com a panela de arroz Que é de 170 a 180 ml Não é a xícara de chá, tá bom? Eu vou deixar as medidas exatas na descrição do vídeo Aí aqui na panela acrescentamos o nosso franguinho Os cogumelos que eu abri, soltei ele todinho A cenoura O aburáguê O mirim O sake O shoyu O hondashi E sal a gosto Cuidado com o sal porque o shoyu e o hondashi já é bem salgadinho Aí é só dar uma misturadinha Não se preocupe que parece seco Mas todos os ingredientes saltam bastante água e vai cozinhar direitinho Aí agora é só fechar a nossa panela E dar o start Vamos aguardar o tempo necessário para que o arroz fique pronto O nosso arroz está pronto, a panela já entrou em modo a aquecer Então vamos ver como ficou Tcharam Olha que bonito Agora é só dar uma misturadinha Olha que cor bonita que fica esse arroz Ah, esse queimadinho do fundo Essa pegadinha da panela Os japoneses gostam bastante nesse tipo de arroz temperado Curioso, né? E o pior é que fica bem gostosinho mesmo Quando faz naquela panela de barro A nabê também fica esse fundinho Que é o que eles apreciam bastante Olha que arroz bonito Vou servir um pouquinho agora Ó, o frango está bem cozidinho Agora a melhor parte Vamos experimentar Itadakimasu Meus amores Esse arroz está uma delícia Ele fica muito saboroso O aburaguê dá um sabor típico de comida japonesa Está um espetáculo Sem falar que é super rápido para se fazer, né? É só colocar tudo na panela de gohan Ligar o start e é fazer suas coisas normalmente Quando você voltar vai ter uma refeição completa e incrível Então essa foi a nossa receitinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um enorme beijo E até mais!